Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Marcona Esporte. E estamos com mais um patrocínio. Então, patrocinando a página e a previsão do tempo, nós temos o imobiliário Steinhaus Jureré Internacional, compra, venda, aluguel de imóveis, Steinhaus Jureré Internacional. E a Fazenda Campinho, uma área bonita ali em Rancho Queimado, pertinho aqui da capital, deve dar uns, não sei se chega aí a 80, 100 quilômetros, onde o pessoal pode descansar, fazer seu churrasco, curtir o fim de semana, é uma região de serra, aproveita no verão, que já fica fresquinho, dorme bem. Então, aqui, Fazenda Campinho, é só entrar em contato no site Alfredo Wagner e imobiliário Steinhaus Jureré Internacional. Pegando aqui o frio, até tirei o rosto ali para não ficar muito feio. E vamos aqui, Florianópolis, estamos aqui com o tempo nublado, está o tempo bom, o nordestinho, pegando aqui, nós temos aqui o Morro das Pedras, quer ver? O mar está um pouco, tem até surfista aqui, está com uma ondulação razoável, vento fraco de nordeste, a água, tem outro surfista aqui também, a água está em torno aí dos seus 18, 19 graus. E na imagem do satélite nós temos o quê? Aqui, deixa eu ver aqui, toda essa faixa leste aqui fechada, toda a grande Florianópolis com o tempo fechado, talvez até alguma garoa nas áreas de serra, não aparece no radar. Tem aqui, tem chuva aqui trovada lá no oeste do Paraná, Beltrão, mas na nossa região aqui não tem nada. Para o fim de semana, o que está indicando? Nós vamos ter aí, olha que ondulação bonita, uma onda bem grande. Nós vamos ter no fim de semana aí uma condição de tempo, no geral, aproveitável na região, com condições de nublado, que nem hoje. Nublado, períodos de sol e condições aí de tempo bom. Tem chance de alguma chuva pequena, talvez alguma garoa, algum chuvisco na serra. E durante o dia a temperatura pode chegar a uns 24, 25, 26 graus, de manhã cedo fresquinho, quem sabe abaixo de 15, 16, vento nordeste e no domingo mesma situação. Hora mais nublado, hora mais aberto com sol, pequena possibilidade de chuva podendo passar em branco. Na segunda começa mais quente também e já ameaça alguma chuva ou trovada entre a tarde e a noite. E está indicando que lá por terço ou quarta-feira, novamente vamos ter chuva mais significativa em Santa Catarina. Então vamos aproveitar o fim de semana que vai ser aproveitável aí na capital para o sul. Para o norte, um pouquinho de garoa, chuvisco, não dá para descartar. Então, um fim de semana que dá para aproveitar, alternando entre nublado, sol, céu azul, pequena chance de garoa, mais nas áreas de serra. Fresquinho de manhã, esquentando a tarde. Na prima terra, Ronaldo Coutinho para o Marconosport.